A mudança mais importante, mais significativa realmente foram as mudanças de códigos que agora você tem grupos e subgrupos. Então quando você vai lá para a linha de investimentos, abre os subgrupos com CDBs, todos os investimentos, quando tem um código específico, um grupo específico para criptomoeda, então é bem interessante. E nessa colocação de bens e direitos, uma novidade, que quando você coloca o seu investimento, clicando embaixo também se coloca, se for o caso, se quiser, porque você pode colocar direto lá, você põe o rendimento, se isento ou exclusivo de fonte, e ele automaticamente já joga lá para o quadrinho de rendimento isento e não tributável ou exclusivo de fonte. Então essa foi a grande mudança para a declaração desse ano. Outras mudanças pequenas, mas talvez seja interessante falar, foi que esse ano, gente, a declaração tem que ser entregue dia 29, geralmente é dia 30. Como dia 30 cai no sábado, eles colocaram dia 29, e esse ano teve um curto espaço. Um curto não, diminuiu um pouquinho a época para fazer a declaração. Então é importante frisar, é dia 29, a última data de 29 de abril para se entregar a declaração. Outra novidade é que você pode receber a sua restituição via Pix, desde que você coloque lá o seu número do Pix para a própria Receita te entregar a sua restituição. Outra coisinha, se você tem carro, esse ano agora tem que colocar o número do Renavan, e se tem dependente, também a Receita quer saber se o dependente mora com você ou não. Então, para que eles querem essa informação? Talvez para cruzar dados de gastos que você tem, esse tipo de coisa. Então, basicamente, essas foram as modificações para esse ano, frisando que a grande modificação realmente foram os códigos dos bens e direitos que a gente tem no imposto de renda. Você acha que foi boa essa mudança dos códigos? Foi bem confuso, e muitas empresas, inclusive a gente aqui, já tinha mandado o informe de rendimentos, porque o prazo era anterior a essa mudança, então a gente mandou com alguns códigos, chega lá na hora e eles trocaram os códigos. Valeu a pena? Foi bom? Está ajudando mais? Interessante que você não é um caso único, viu, Denise? E teve outras instituições que tiveram esse mesmo problema, porque a Receita demorou um pouquinho para fazer a tabulação da Receita esse ano, e saiu só dia 7 de março. Então, todo mundo que é obrigado a fazer o informe de rendimentos, tem que fazer até o final de fevereiro, eles usaram os códigos anteriores. Eu acho interessante essa mudança da Receita Federal, porque vai disciplinar direitinho onde estão os bens. E uma coisa legal, quando você está fazendo a sua declaração, automaticamente já vem com o código novo. Mas é importante também verificar, mesmo vindo com o código novo, se realmente, às vezes, a Receita não consegue identificar o tipo de bem, e ela coloca diversos. Então, é interessante você ver se realmente está diversos e colocar para o código certo. O que você declarou no ano passado, né? Você está falando da conversão para esse ano. Exatamente, exatamente, comendo para cá. E sempre lembrando, gente, que a dica que a gente dá todo ano, a declaração do imposto de renda é um balanço financeiro seu. Então, tem que ver aquilo que entrou com rendimentos, pode ser isento, não tributável, exclusivo de fontes, de trabalho, se bate com o seu acréscimo patrimonial. Se não bater, tem alguma coisa errada. Então, é importante, fez a declaração, faz o balanço financeiro para ver se aquilo que entrou foi compatível com o seu acréscimo patrimonial. Isso é muito importante. E aí E aí E aí E aí E aí